Bem, olá, gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comenta em The Voice Kids. É, The Voice Kids começou hoje, domingo, né? E aí você já tem aí a Laís Menezes cantando Feira de Mangáio, um forrozinho. É, tributo aí ao São João, já tá todo mundo, né, engajado nessa festa. Seguinte, canta muito. Teve um momento que ela te estubiou um pouco, esqueceu a letra, mas nada que tirasse o brilho da voz dela. Ela canta muito bem, dominou. Tem 25 mil seguidores no Instagram. Isso! E a performance dela agradou demais, hein? Pois é, e não poderia ser diferente, né? Ela escolheu Michel Teló. Legal, né, Laís Menezes, que veio pra incentivar aí já o começo de um programa talentosa ela, hein? Talentosa. Feira de Mangáio, forrozinho, pra você que tá aí no começo desse São João. O que você achou da Laís Menezes? Poxa, legal, né? Se inscreve no canal, já deixa o seu like, ativa a notificação, comentem. A gente se vê no próximo vídeo, hein?